Olá meus inscritos, hoje eu vou estar trazendo para vocês aí mais uma forma de você estar ganhando uma graninha a mais com o aplicativo Free World Card Eu trouxe ontem um vídeo a respeito desse aplicativo e hoje eu descobri uma forma de você estar ganhando uma graninha a mais com esse aplicativo E eu nem sabia disso, por isso estou trazendo esse vídeo hoje aqui para você, onde eu vou ensinar vocês a como ganhar um pouquinho a mais de moedas Para estar conseguindo trocar por Gift Card de uma forma mais rápida Como você pode ver, eu já estou com essa quantidade de moedas aqui, quase meio milhões de pontos aí e vou estar trocando aí por Gift Card Então vem comigo, já deixa o like nesse vídeo, porque o vídeo de hoje está muito bom, valeu? Então eu já estou aqui com o aplicativo aberto, para quem não sabe como utilizar esse aplicativo Vou estar deixando aí na descrição aí ou então no card acima aí o link para você poder estar assistindo o vídeo completo Para entender como é que funciona esse aplicativo Mas eu vou dar uma breve demonstração aqui também da forma que eu encontrei que está ganhando um pouquinho a mais de moedas Para poder estar trocando aí por Gift Card Então vamos lá, porque eu sei que vocês gostam muito desse aplicativo Estamos tendo um número bem alto aí de downloads aí desse aplicativo em nosso blog E para quem não está conseguindo fazer o download do aplicativo no nosso blog Quando você entrar, aguarda a página carregar 100% Valeu? Então vamos lá O que foi que eu descobri nesse aplicativo? Eu descobri que nele, para você poder ganhar um pouquinho de moeda a mais É algo que fica meio escondido e eu nem sabia que é aqui na opção público Aqui a opção público, isso aqui pessoal é a linha do tempo Em tempo real das pessoas que estão ganhando alguma coisa no aplicativo Como você pode ver aqui, 80, 10 euros aí de Gift Card Mas tem algo aqui que você pode utilizar nessa opção para conseguir pontos Olha só o segredo Aqui onde tem Gift, está vendo? 150 Aqui foi um saque que um cara fez agora Mas essa opção do saque não serve Serve apenas as moedas Como você pode ver aqui, o cara fez agora 100 pontos Então nesse caso eu vou no mesmo lugar onde ele sacou esses 100 pontos Então o esquema aqui é esse Olha só O daqui fez 100 pontos Então eu quero ir no mesmo lugar que ele conseguiu esses 100 pontos Para ver se eu consigo também Então você vai clicar aqui nos 100 pontos Vai abrir a roleta Você vai rodar Não ganhei nada É normal assim Mas tem vez que você ganha bastante pontos Eu já cheguei a ganhar 14 mil, 15 mil, 16 e até 30 mil pontos aqui Dessa forma No meu caso aqui deve não aparecer agora Porque eu já ganhei bastante moeda Dessa forma Vamos aguardar que saia um ponto bem alto aqui Para a gente poder fazer Vamos aguardar aqui Vamos lá 100 aqui Vou mostrar Ah não, foi no Gift Card Era no 100 Você tem que ser rápido pessoal Assim que aparecer um número alto aqui Você vai Vamos aguardar 60 Vamos aqui no 60 mesmo Então vamos aguardar aqui a publicidade Aqui 20 e poucos segundos Pronto Vamos fechar aqui agora Vamos ver Olha o vídeo Vamos lá Vamos raspar aqui Para ver Só ganhei 10 moedas pessoal Que mixaria Será que não vai acontecer De eu ganhar um ponto alto Só porque eu estou gravando agora Vamos lá Vamos arrecadar É uma mixaria Mas já ajuda Vamos voltar lá novamente Eu quero voltar Vamos lá novamente Vamos aguardar que surgiu um ponto alto aqui Para a gente poder arrecadar Vamos lá Atualiza Aplicativo 100 Pronto Roleta Vamos lá novamente Ver se eu vou conseguir ganhar um pontinho alto Essa aqui é a forma que eu descobri pessoal De ganhar pontos Bem mais rápidos E ilimitados Deu 8 Não sei porquê Mas é dessa forma aí Que você vai conseguir ganhar Pontos Bem mais rápido De que lá pessoal Pela opção Eu já cheguei a ganhar 30, 40 Até 35 mil pontos Utilizando Essa forma Do convite Aqui ó Do público Então pessoal Esse aí foi o vídeo de hoje Eu espero que você goste Lamento Não ter conseguido Gravar exatamente Na hora que eu estava ganhando Os pontos altos E como você pode ver aqui Eu já estou com essa quantidade De ponto aqui E eu vou fazer um saque Agora Para você Então Vou aqui beber uma água E já volto Eu tenho essa quantidade de moedas Eu vou trocar por saldo No Paypal 430 mil Se eu deixasse juntar Mais um pouquinho Dá para me pegar Um saque de 25 De 25 dólares Mas eu vou sacar aqui Uma de 10 Vamos lá Meu e-mail do Paypal Aqui já está tudo Colocado direitinho Resgatar ponto Já foi descontado Já fiz um saque De 10 dólares Vou fazer outro saque De 10 dólares Novamente Bem sucedido Olha só Já foi descontado Aqui Vamos ver se dá para mim Fazer mais algum saque Aqui ainda Deixa eu ver Vamos aqui Voltar novamente Para ver 5 dólares Será que dá Não dá não Então Vamos aguardar agora Resgatar Para poder resgatar Essa alta não tem Moeda o suficiente Mas aqui Eu fiz um saque De 20 dólares Como você pode ver Então para você ver Onde está seu pagamento Você vai vir aqui No menu E aí vai vir aqui Meus presentes Como você pode ver Eu tenho Aqui Um pagamento Ter sucesso E dois Em processamento Que é no valor De 10 dólares Então aqui É só eu aguardar E dentro de 24 horas O pagamento Vai estar na conta Para quem Acha que o aplicativo Não paga O vídeo de ontem Que eu trouxe Aqui para o canal Eu mostrei Exatamente O aplicativo Pagando Mostrei o saldo Lá na minha conta Do Paypal E o aplicativo Paga bem Pessoal Então Já sabe né Para você ganhar Pontos a mais Você vai ver Aqui em público Vai aguardar Aqui né Uma moedinha Aqui alta Olha o porquinho Olha só pessoal O porquinho Vamos lá Aqui agora Vamos aguardar Aqui Eu tenho que clicar O mais rápido possível Para ganhar mais moedas Então vamos lá Start Vamos lá Zero Ah não sou rápido Não Mas eu ganhei 32 moedas Então pessoal Esse aí foi o aplicativo Para quem Quer baixar Esse aplicativo O link Está na descrição Do vídeo É só baixar E quando você baixar Você vai vir aqui Na opção Convite E vai Colocar Esse código Aqui ó Colocou esse código Aqui na opção Convite Que vai aparecer Para você Você vai ganhar 800 pontos E eu vou estar Deixando esse link Para você Que também Baixou o aplicativo Através dele E você vai ganhar 800 pontos Então você vai ganhar 1800 pontos Aí 1600 pontos Na verdade Assim que instalar Esse aplicativo Então pessoal Eu espero que você goste Não esquece de deixar o like Nesse vídeo Que é muito importante Fica com Deus Fui